e vamos lá ontem tivemos algumas dúvidas e o pessoal é que se participar do evento mas não deu né todo mundo participar com a promoção continua ainda então eu vou voltar com vocês algumas coisas aqui e mostrar o que aconteceu comigo ontem no aplicativo das compras das promoções que todo mundo participou mas todo mundo participou mesmo né o Clóvis o Emerson o Bruno E aí eu queria mostrar para vocês que eu transferir lembra os pontos para coopera eu vou tirar um print para vocês aqui e ao vivo eu vou fazer com vocês a transferência para o azul tá então vou mostrar para vocês aqui que ontem eu mostrei para vocês que eu transferi da Livelo para coopera eu não quis fazer já agora durante o dia que eu queria mostrar para vocês tá então vou mostrar para vocês aqui ó por exemplo ontem vocês viram ao vivo eu transferindo para o coopera é esse esses pontos ela 10.531 pontos lembra que eu tinha 1.500 pontos eu transferi da Livelo para cá ó aqui ó tá vendo 10.500 pontos para finalizar o coopera tá então vamos começar então para com vocês para que vocês entendam que às vezes eu falo aqui de Livelo é esfera quem já tá mais avançado nas aulas lógico que aprende já sabe isso mas nós temos membros novos inscritos novos que não entendem isso então eu peço só um pouquinho de de paciência para vocês aí porque eu vou navegar um pouquinho nesse tempo aí com vocês e mostrar também legal como que vocês procuram passagens baratas tá então vamos lá quem não conhece nós temos alguns pilares que tem que ser primordial para que você faça o ganho das milhas ou pontos tá milhas é onde eu transfiro para a companhia aérea naquele programa que é milhagem quem são é um exemplo tá alguns exemplos America Airlines azul tudo azul Smiles Gol Latam e suas parceiras né então esses programas me fazem com que eu tenha milhas ok Santander esfera esfera é um programa de fidelidade do Santander onde qualquer cliente sendo correntista ou não do Santander pode se cadastrar no esfera cadastra um cartão de crédito qualquer junto ao programa tá Livelo programa de fidelidade onde eu posso transferir para dezenas de parceiros tá os meus pontos é dotes programa de fidelidade que eu posso acumular pontos dotes tá Bando do Brasil por exemplo eu posso enviar direto os pontos do em bebê para dotes né curta aí programa do BRB para clientes BRB onde eu posso comprar no shopping transferir os pontos virar cashback ou transferir os pontos por milhas aéreas Latam azul e mais e mais eu não confio não não recomendo fazer tá bem é sabendo disso e nós temos alguns pilares importantes no programa de fidelidade fidelidade Livelo esfera esses dois são os primordiais e eu colocaria mais um que seria o curta aí do BRB eu faço parte do curta aí porque é quem é cliente Ducks principalmente quem é do Ducks eu recomendo que faça muito mais faça gostoso né Assine o curta aí porque quando entrar uma todo mundo que é cliente do Ducks quando compra no curta aí uma promoção é independente tem promoção ou não quatro pontos a cada um real gasto e mais cinco pontos a cada dólar gasto ou sete pontos a cada dólar gasto mais quatro pontos a cada um real gasto tá então quando tem uma promoção quem é cliente do curta aí e do Ducks também leva vantagem tá como aconteceu uma semana é semana retrasada uma promoção aí boa do curta aí e outras que aconteceram bom então você sabendo disso você tem que escolher um programa que você assine o clube então por exemplo lá eu ganho mil reais por semana eu ganho mil e quinhentos por mês eu ganho dois mil por mês eu posso participar qualquer um pode participar assinando ou não o clube tá então por exemplo aí eu sou cliente da Livelo mas eu não pago nada não tem problema eu sou cliente é do dados do esfera mas eu não pago nada não tem problema se você pagar alguma coisa que vai acontecer você vai ganhar uma vantagem se você pagar alguma coisa o primeiro step do plano plano mil plano dois mil três mil quatro mil você vai ganhar mais pontos tá então dessa forma você vai entender que vale a pena ou não para você e qual é o melhor problema para mim então lembro já que é eu eu sou um cliente que eu não entendo muito sobre isso nós temos que partir de um princípio que qual é o melhor para você né você é interessante a livelo que a livelo você tem lá por exemplo eu vou mostrar para vocês que ao vivo a livelo ela é mais completa né só que a esfera acontece mais promoções então entre você tá na esfera e tá na livelo a esfera ele acontece com maior frequência promoções do que nivelo tá então por exemplo aqui na livelo eu tenho ó a latã a partir de 15 mil pontos eu transfiro latã tá na azul a partir é vamos voltar aqui na azul a partir mil pontos eu transfiro azul na smiles 10 mil pontos eu transfiro smiles a tap a partir de mil pontos tá a united quatro pontos nivelo equivale a um ponto da unidade aeroméxico dois pontos nivelo equivale a um ponto é da dois pontos nivelo um ponto aeroméxico tá na britain's dois pontos é igual a um ponto iberia dois por um e te red dois por um flá é flying blue é dois por um na tap um por um a rede de hotéis a da cor é dois pontos cinco por um e hg um por um tá coopera um por um que foi que eu mostrei para vocês agora coopera um por um livelo tá ó é dots um por um sede um por um então esses são os parceiros que a livelo tensão assim mais é promissos né de programa de fidelidade que tem junto com a livelo tá então você pode assinar livelo participar do programa da livelo e na hora de manter uma promoção boa você vai transferir tá e o que tá rolando agora com a livelo tá rolando essa promoção por exemplo das mails onde a cada transferência que você faz nivelo para as mails você pode ganhar 100 por cento de bônus se você fizer parte do clube livelo ser assinante do clube você transfere para as mais mas não é assinante assinante das mails você ganha 100 por cento de bônus se você não é assinante da livelo mas é assinante das mails você transfere os pontos para as mais você ganha 100 por cento de bônus e o que que é 100 por cento de bônus é se você tiver 10 mil pontos tá bom pegar aqui o exemplo e nossa mão diz mais ou mais então por exemplo cadê aqui vamos ica usar os pontos tá então por exemplo eu tô falando diz mais então você observa aqui ó 15 mil latã mil azul 10 mil mais você tem 10 mil pontos esmaios se você transferir da livelo para esmaios e você faz parte do clube nivelo ou faz parte do clube esmaios você ganha 100 por cento de então 20 mil pontos tá então essa promoção 20 mil pontos olha a enquete para vocês verem o que que a enquete tá falando para gente e o que o pessoal fez até agora na enquete vamos vamos encerrar ela eu encerrei a enquete vamos ver a enquete que o pessoal fala e vamos lá ok a enquete ficou assim não transferir ainda 58 por cento sim espera mais azul 16 por cento livelo mais azul 14 por cento sem outros então por exemplo outros cartões para azul mais o coopera 10 por cento então por exemplo eu sou um cliente seguinte da livelo mas eu não quero transferir para livelo por quê que eu não quero transferir a livelo porque lá na esfera tá rolando uma promoção onde do esfera eu comprando as milhas por 35 reais o milheiro só que se eu transferir da esfera e mostrar para vocês e se eu transferir para vocês do esfera os pontos que eu comprei para azul eu ganho quanto até 120 por cento de bônus tá então ó até cento e vinte por cento de bônus tá então como que funciona isso eu faço o cadastro no esfera me inscreva o esfera assim no clube esfera e coloca esse cupom esquenta 50 feito isso eu compro as milhas coloco no cupom esquenta 50 tá e aí o que acontece eu colocando aqui ó só para vocês terem uma ideia quer ver vamos supor que eu esteja nesse programa do esfera e eu quero comprar essas milhas então que eu que eu vou fazer vou clicar em continuar e só não tem problema igual ontem a live entrou hoje às quinze horas eu subi a live às quinze que deu o probleminha na na imagem então eu tive que subir a live às quinze horas para vocês então a live de ontem subiu hoje tá eu vou usar vocês comprando o programa ó ó tá abrindo a imagem o ok abriu beleza então aqui ó tá vendo aqui eu vou adicionar ao carrinho ó tá vendo ó é meus pontos que eu tenho com a esfera eu vou comprar aqui é mil pontos para vocês verem quanto o que sai quer ver e para vocês saberem direitinho mil pontos ok ó mil pontos tá dando quanto aqui ó ó lá e vamos rica mil pontos vamos rica porque tá entrando meu aplicativo aqui vamos eu quero só fazer essa música tem hora que dá esses biripak aqui também não tem o que fazer né vamos ver e vai mil pontos espera só no carrinho vamos comprar tá bichado aqui o trem e agora sim mil pontos a lá 70 reais tá vendo mil pontos aí no cupom ó eu vou colocar aqui agora ó esquenta e esquenta 50 e coloca aplicar a lá saiu por 35 reais o milheiro tá aqui que eu faço eu adiciono o carrinho compro a também não eu posso comprar é 200 pontos ainda 200 mil pontos eu comprei 50 mil eu posso comprar ainda mais 200 tá aí eu vou lá no tudo azul e transfiro os pontos tá vou lá no tudo azul e transfiro os pontos lá no tudo azul eu faço cadastro direitinho e transfiro os pontos para tudo azul transferir os pontos tudo azul olha o que vai acontecer e cada cliente faz parte de um programa então por exemplo cliente mil dois mil três mil quatro mil cinco mil do tudo azul a mais de um ano ganha 110 por cento cliente 10.000 20.000 ganha 120 por cento cliente do clube azul é menos que seis meses mas faz parte do clube 100 por cento de bola então pelo menos em 100 por cento você ganha e não faz parte de nada 70 por cento tá então eu vou mostrar para vocês que agora o que aconteceu comigo ontem tá lá eu tô com um milhão setecentos e dois mil pontos tá então a pontuação mensalidade do clube dois mil pontos é crédito do ponto se crede transferir tudo né tudo que eu queria onde se crede eu transferir onde você crede 20 mil pontos e ganhei 42 mil pontos porque eu faço faz parte do clube do tudo azul pontos caixa mandei 15 mil ganhei 31.150 esfera 111.300 transferir 53 mil pontos do esfera ganhei 111.300 transferência do c6 bem que eu tinha 9 mil ganhei 18.060 pontos do itaú cartão de crédito 6.128 total de pontos um milhão setecentos e dois e nove então isso é isso que aconteceu comigo referente ao esfera e os pontos que eu tinha de outros cartões que eu taquei para tudo azul e agora que eu vou fazer eu vou transferir 10 mil pontos do coopera para o azul e vou ganhar quanto 110 por cento então para quem não não tem conhecimento é isso aqui ó você faz essa pontinha aqui ó tá ó vamos lá 110 110 10 mil 10 mil pontos tá ó 10 mil pontos vezes 110 por cento vou ganhar 11.000 11.000 com mais 10.000 21 mil pontos vai cair na minha conta do tubo azul então vai acontecer eu tô com quanto a cento e setenta e dois mil 699 acumula mais 21.000 aqui tá certo tudo beleza show então o que que acontece nesse caso aqui acontece que eu estou ganhando mais que o dobro dos pontos tá certo então neste caso para mim no caso quando vocês viram transferir do esfera para o tubo azul quanto que saiu a milha quanto que custou a milha para você então entender bom é muito fácil tá vamos lá ó muito fácil o milheiro tá 35 reais 35 reais o milheiro tá eu a cada mil milhas que eu transferir então ela custa quanto custa 70 reais só que com desconto eu ganhei saiu por 35 então 35 o milheiro a 110 por cento de bônus que eu ganhei porque mil milhas eu transferir 110 por cento mil e 100 mil e 100 com mais mil dois mil e 100 35 dividido por dois mil e 100 custou 1666 o milheiro para tudo azul então saiu muito barato né E aí que dá para fazer com essas milho que esses milheiros dá para você viajar gostoso curtir uma viagem comprar um resort e aí